Sr. Presidente, o caso em concreto é a Promoveste. Existe um parecer desfavorável pela Direção de Risco de Crédito, de resto pela excessiva exposição que a empresa tinha junto da Caixa Geral de Depósitos. Eu pergunto-lhe, para além dessa exposição, se acha que é normal que, sendo esse crédito destinado a pagar crédito em outras instituições bancárias, que fazia sentido a concessão desse financiamento. A avaliação que fizemos à data era de que este era um projeto imobiliário interessante, era à beira do Rio Mondego, junto ao Parque da Cidade, teria uma relação garantia-financiamento de 200%, de facto, 197%. Os lotes estavam avaliados num valor muito acima da verba que iríamos dispender. Os bancos não gostam de financiar para pagar a outros bancos, de facto é uma política que normalmente não é seguida. estávamos numa altura em que gostaríamos de crescer no crédito, era uma operação que na perspectiva imobiliária oferecia conforto, o produto era um produto bem localizado, que se esperava escoar rapidamente. Mas, entretanto, havia mais algumas condicionantes, e condicionantes elas bastante gravosas para o projeto, como, por exemplo, o embargo de que a obra estava sujeito, litígios relativamente... Eu não conheço em concreto o projeto, de qualquer forma. Litígios e reservas na comercialização de frações, e relativamente ao montante do valor de avaliação do projeto, segundo o relatório da UI, ele era de 88%. Provavelmente vai-me dizer que tem a ver com aquela contabilidade que há pouco faz vezes... Mas, então, agradecia que... No fundo é isto, é, perante todos estes fundamentos de risco, de condicionalismos, portanto, ainda assim o Conselho Alargado de Crédito aprovou esta operação. Portanto, gostaria de saber, na sua ótica, se faria algum sentido. Eu sei que, do ponto de vista comercial, pelo juízo fazia, mas, do ponto de vista prudencial, naturalmente havia aqui um conjunto de riscos, desde logo, não se sabia quando é que iria ser possível, e, pelo juízo, ainda hoje não é, comercializar as frações e os lotes que estavam em litígio. Muito obrigado. Eu vou tentar responder a todas. Vou tentar, é só porque posso esquecer de alguma, mas, Sr. Deputado, relembrar-me-á. E eu responderei porque tenho resposta para todos, ou julgo que ter. Bom, relativamente à questão dos riscos da operação, portanto, eu já expliquei o que achei da bondade. O que é que aconteceu para hoje, ainda não ter havido o escoamento do produto? Nós, quando entrámos na operação, o Tribunal tinha levantado o embargo à obra. Portanto, essa era uma condição para nós financiarmos. E, portanto, o Tribunal levantou o embargo em 2007. Ou seja, a obra teve embargada entre 2003 e 2007. Em 2007 foi levantada esse embargo, em abril de 2007, e em maio de 2007 nós decidimos a operação. A operação foi a operação para liquidar um crédito ao Banco Espírito Santo. E, portanto, uma parte é exatamente o que foi referido e o que eu expliquei ao Sr. Deputado João Paulo Correia. Ou seja, nós libertámos uma parte, não libertámos toda, e, portanto, a garantia deveria ser só vista sobre essa parte. Vista nessa perspectiva, tinha 197% de relação de garantia-financiamento. Boa localização, já o referi. O que aconteceu foi que, não consigo precisar, se um ano e meio depois, dois anos depois, o Ministério Público intentou uma ação contra a Câmara Municipal de Coimbra, dizendo que tinha licenciado aquela obra não corretamente. a ação que parou novamente as obras. Não foi um problema do promotor, foi um problema da Câmara. A ação não era contra o promotor, era contra a Câmara. Só que apanhou o projeto em si. Mais tarde, foi levantado, as expressões jurídicas podem estar erradas, relevem-me, se eu o disser, eu vou chamar embargo, acho que não é expressão, mas vou-lhe chamar aqui, aos lotes que a Caixa financiou, porque a Caixa financiou metade do projeto. E concentrou essa, vamos chamar embargo, a dois lotes. Um loto 1 e um loto 18, nós financiávamos, acho que do loto 7 ao 15. Mas isso foi já muito mais tarde. Portanto, o mercado deixou passar o tempo adequado para escoar o produto. A obra ficou muito tempo parada, teve que ser refeita em termos de conservação, etc. Houve aqui um conjunto de condicionantes que levou à desvalorização do crédito, perdão, do ativo, e por isso não foi possível, digamos, o sucesso daquele empreendimento que quando se iniciou tudo parecia conduzir para isso. Acho que respondia toda.